Agora a gente vai para o nosso quadro Guia do Condomínio. Pagar o condomínio em dia é um dos deveres de quem mora em comunidade, mas a falta de controle sobre o orçamento familiar ou um acontecimento inesperado faz com que o morador fique devendo a mensalidade. Isso gera problemas para o devedor e também para os outros moradores. Quem vive em condomínio, às vezes, tem que pagar a própria taxa e a dos inadimplentes. O moço estava desempregado, tinha um filhinho, então ficou algum tempo sem pagar o condomínio. É ruim, né? É ruim, porque a gente paga em dia e acaba tendo que pagar pelos outros, porque a gente tem que viver em comunidade ali, é difícil. Os três primeiros meses do ano marcam um período crítico para muitos condomínios. Gastos com férias e impostos como o IPTU e o IPVA são priorizados e a inadimplência da taxa condominial sobe para até 30%. Uma mudança no Código Civil deixou os juros de quem atrasa condomínio bem menores. Isso veio inserido no artigo 1336 do Código Civil e ele prevê multa de até 2%, mas os juros, se não convencionados, se não estiverem previstos na convenção do condomínio, eles só podem ser cobrados em 1% ao mês. O devedor recebe avisos e pode negociar o débito amigavelmente, mas se isto não funcionar, ele pode ser acionado judicialmente. Fundos de caixa para arcar com essas despesas inesperadas funcionam, mas não são muito comuns hoje em dia. Para os condôminos que têm que pagar a mais por causa dos inadimplentes, a sugestão é conversar com o síndico. E isso vale principalmente para quem está com dificuldades em deixar as contas em dia. Eu aconselho que se procure imediatamente o síndico e negocie a dívida o mais rápido possível, para que futuramente essa dívida não se acumule e ela não venha correr o risco de perder o seu imóvel. Bom, e se você está com algum problema no seu condomínio e quer ajuda, participa. Manda uma mensagem pelo facebook.com barra guia do dia oficial, pelo twitter no arroba guia underline dia ou pelo e-mail guiadodia arroba tvcultura.com.br todos os endereços aqui para você não deixar de participar. Manda uma mensagem pelo Facebook.com.br